Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FIFA Champions RJ. Lucas Boz aqui e hoje vou falar para os senhores as novidades que vem por aí nesse mês de férias galera. Estamos com o projeto de postar vídeos todos os dias, do dia 22 de junho até o dia 22 de julho. Esse projeto tem como principal objetivo consolidar o canal como um dos principais sobre FIFA Mobile no Brasil, mostrando que o nosso projeto é sério e também chegar aos 2 mil inscritos. E agora eu vou falar o que virá nesse mês de vídeos. Nós do FIFA Champions RJ dividimos os vídeos em 3 tipos, séries, ocasionais e estagnados. Série, um exemplo, são nossas reviews, onde se temos um jogador para testar, gravamos num modelinho pronto e já era. E o próximo episódio vai ser parecido. Ocasionais é quando, por exemplo, lançam um evento novo e gravamos ele na hora. Ou quando eu vou para o time e gravo. É algo ocasional, que não dá para planejar. E os estagnados, que são os vídeos que demoram muito tempo para juntar o que é necessário. Tipo os vídeos de top 10, que a gente vai juntando os lances ao longo das semanas, até que montou uma lista ali decente. Legal! Bem louco! Sobre os vídeos estagnados que teremos nesse mês. Pack opening, sempre que possível. Top 10. Top 10 gols mais bonitos, top 10 defesas e outros top 10 que eu tenho em mente. Memes compilation, que seria uma compilação de memes que a gente vai criar somente sobre o Foo Mobile. É um projeto novo e que cremos que pode render bastante coisa isso aí. Sobre os vídeos ocasionais que teremos. Vamos ter o Vamos Falar Sobre, onde vamos trocar uma ideia, igual o vídeo de O Maior Defeito do Foo Mobile. Confrontos, com dicas sobre os jogos. Mudando nos times, sempre que formos upar o time, trocar de jogador e tals, faremos um vídeo mostrando. Dicas de gameplay, de trade, de sniping, bugs e tals. Sorteios, que em breve teremos de uma conta geral 100 mais. SBCs, torneios, campanhas, anúncios e eventos novos que lançarem, novidades nos eventos que já estão aí. Tudo vão virar vídeos ocasionais. E agora sobre séries. Continuaremos com a série de review. E faremos mais episódios e estamos com o plano de fazer reviews de defensores. Só que eu tenho que criar novos critérios de avaliação. Mas é possível. Vamos continuar a série Quem é Melhor. Essa série que já tem dois episódios e esse mês vem mais por aí. Vamos começar uma série nova chamada A Saga. Que vai ser totalmente diferente de todas as séries que vocês já viram. E que pode ser bem divertida. Faremos também uma série chamada Fica Mobile da Zoeira. Onde vamos jogar algumas partidas, falando merda, brincando, colocando uns memes ali. Só pra dar risada mesmo. E agora, teremos também duas séries que serão surpresa. Uma delas é baseada numa série do canal do Rian Games. É diferente, mas é uma ideia semelhante à dele. O link do canal dele está na descrição. E a outra é uma ideia minha que eu tive faz tempo. E que finalmente vai sair do papel. Que vocês verão em breve. E tenho mais duas ideias adicionais. Que não serão especificamente sobre FIFU Mobile. Mas faz parte do mundo futebolístico. Que seria uma série sobre transferência no futebol. E a outra sobre mudança de overs nos jogadores. E esse aí é mais complicado de vocês entenderem agora. Mas quando eu postar o primeiro vídeo sobre, vocês vão entender melhor. Mas ainda está no campo das ideias. Eu vou pensar ainda como é que vai fazer. Mas está nos planos pra esse mês. Enfim galera, a partir de sexta-feira. Essa sexta-feira agora, dia 22. Começa essa série de vídeos todos os dias. Espero que vocês gostem e apoiem. Deixem sempre o like pra incentivar a gente a continuar. Essa série, a continuar o projeto do canal. Afinal, não ganhamos nada com isso. E fazemos somente pra ajudar a comunidade a crescer. Obrigado pela paciência. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui é nóis.